Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, vou falar a respeito do absurdo caso de Steve Jackson, que ocorreu nos Estados Unidos no ano de 2011, mais precisamente no estado da Flórida. E pessoal, como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixe um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Steve Tyler Jackson nasceu no dia 3 de fevereiro de 1996 e cresceu na cidade de Summerfield, no condado de Marion, estado da Flórida, nos Estados Unidos. Ele era filho de Scott e Sonia Jackson e tinha dois irmãos mais velhos, chamados Scott Jr. e Stephen Jackson. Em 2011, na época dos fatos, Steve frequentava o segundo ano no colégio Baileyville High School. Quem conheceu o jovem dizia que ele gostava de fazer as pessoas rirem. Era generoso e sonhava em seguir carreira em competições de artes marciais. Steve tinha uma adolescência normal. Ele tinha muitos amigos e era visto como um garoto popular. É dito que o jovem era apaixonado por animais. Ele, inclusive, participava de ações realizadas por ONGs de acolhimento e defesa de animais de rua. Seth tinha um melhor amigo, um garoto chamado William Sammalotte. E os dois eram praticamente inseparáveis. Em 18 de abril de 2011, uma segunda-feira, William estava tentando entrar em contato com o Steve. Ele passou o dia todo mandando mensagens, mas o amigo não respondia. Ele também ligou várias vezes, mas o telefone só dava a caixa postal. Muito preocupado, William decidiu entrar em contato com a família do jovem e explicou que ele não estava conseguindo contato. Os familiares de Steve não perdem tempo e ligam imediatamente para a polícia. Como sempre acontece nesses casos, os policiais que responderam a ligação acreditavam que Steve seria apenas mais um adolescente revoltado que decidiu dar um susto em seus pais em busca de atenção e que em algumas horas estaria de volta. Eles pediram para que os pais do garoto aguardassem 24 horas para poderem registrar uma queixa. Nesse meio tempo, a mãe de Steve, Sônia, começou a enviar mensagens e ligar para ele sem parar. Em determinado momento, ela recebe uma mensagem vinda do celular do filho, que dizia Não encha o saco! Estava claro que essa mensagem não tinha sido escrita por seu filho. Primeiramente, Sônia acreditou que se tratava de uma brincadeira, mas depois ela não recebeu mais nenhuma resposta e percebeu que havia algo de errado. Ela voltou novamente para a delegacia e implorou aos policiais que fizessem alguma coisa. Para acessar os registros telefônicos de Steve e saber a sua localização, a polícia precisava de um mandado, ou então, a autorização de um tutor responsável. Sônia deu a permissão e eles descobriram que Steve havia ligado e mandado mensagens para vários amigos naquele dia. Os policiais, então, montaram uma lista de pessoas através dos contatos registrados no celular de Steve. Com essa lista, eles começaram um processo de interrogatório para saber se alguém poderia dar alguma pista do paradeiro do garoto. Uma pessoa se destacou nessa lista, uma jovem chamada Amber Wright, ex-namorada de Steve. Sônia, mãe do jovem, disse que os dois começaram a namorar em dezembro de 2010 e tinham terminado algumas semanas antes. Mas, de acordo com o melhor amigo, William, Steve ainda era apaixonado por Amber. Era o típico amor adolescente. Você conhece alguém, começa a namorar e pronto. Rapidamente acha que vai se casar e ser feliz para sempre. Os investigadores foram até a casa de Amber para conversar com ela. A moça estava com sua amiga, uma garota chamada Charlie L. E ambas disseram que viram Steve na noite anterior. Os dois discutiram e ele foi embora, dizendo que iria para a casa de sua mãe. Os policiais resolveram separar as duas amigas para questioná-las. Charlie disse que, após a discussão, se afastou do local, mas teria ouvido um estrondo. Ela disse que não sabia o que teria provocado barulho, talvez uma bombinha ou uma arma. E, em seguida, ela teria visto Steve correndo assustado. Tudo parecia muito estranho para os investigadores, mas Charlie continuou. Ela disse que, a cerca de 30 metros de distância, viu uma figura. Questionada sobre o que seria essa figura, ela disse que talvez poderia ser um rapaz chamado Mike Bargo, o novo namorado de Amber. Mike tinha 18 anos e era amigo de Charlie. Inclusive, os dois chegaram a ter um relacionamento. Posteriormente, Mike e Amber se conheceram numa festa na casa de Charlie e começaram a namorar. Ao ver que sua história estava chamando a atenção dos policiais, Charlie começou a desconversar. Disse que estava confusa e que não tinha mais certeza do que viu naquela noite. Enquanto isso, outro policial interrogava Amber, e ela deu uma versão completamente diferente dos eventos. Segundo a jovem, depois que ela e Charlie se encontraram com Steve, as duas voltaram para casa. Não ouviu nenhum estrondo alto e sequer citou o nome de Mike Bargo. Ela ainda afirmou que o namoro dela com Steve havia terminado sem ressentimentos. Ao ser pressionada com a história contada por Charlie, Amber ficou nervosa, mas negou ter ouvido qualquer barulho alto ou tiros sendo disparados, muito menos que Mike estava presente no local. Ela basicamente manteve sua história, mesmo estando claro que estava mentindo. A única coisa em que as duas concordavam era o que teriam visto Steve na esquina da rua 140 com a corte 58. Nesse meio tempo, William soube que os policiais estavam na casa de Amber e foi correndo para lá. Ele disse aos investigadores que Steve estava em sua casa jogando videogame no início da noite, quando Amber ligou para ele dizendo que tinha algo muito importante para conversar. William disse que chegou a ouvir alguns trechos da conversa, onde Amber falava para Steve que ainda o amava e queria consertar as coisas. Depois que Steve falou com o ex-namorado no telefone, ele saiu da casa de William, dizendo ao amigo que estava indo para sua casa, pois precisava pensar sobre algumas coisas. William não sabia que o garoto iria se encontrar com Amber. Ele e o amigo até combinaram de sair depois da escola no dia seguinte. William, inclusive, já tinha dito para o amigo para esquecer Amber, pois a garota seria problemática e os dois não teriam nenhum futuro juntos. Mal sabia o William que aquela seria a última vez que ele veria o seu melhor amigo com vida. William também disse aos policiais que o atual namorado de Amber, Mike Bargo, era envolvido com coisas erradas. Ele deu uma breve descrição do rapaz, dizendo que ele era cheio de tatuagens, piercings e que se gabava de ser líder de uma gangue. Mesmo com todas as informações que apontavam para algo pior, os policiais ainda continuaram se escorando na teoria de que Sif seria um garoto problemático e que fugiu por conta própria. Mas William era um grande amigo, aquele tipo de amigo que você encontra só uma vez na vida. Vendo que os policiais estavam fazendo corpo mole, ele começa a sua própria investigação, afirmando que os investigadores não estavam fazendo as perguntas certas e não estavam agindo rápido o suficiente. Ele, então, resolve confrontar Amber cara a cara e ela só diz que existem coisas que é melhor ele não saber. William fica chocado com essa declaração e agora tinha que descobrir o que aconteceu com seu melhor amigo. Ele passou a fazer postagens em seu Facebook implorando para que as pessoas falassem qualquer coisa que viram naquele dia. A partir daí, o Facebook se torna o foco de muitas evidências. Como é típico dos alunos do ensino médio em tempos de mídias sociais, todos os problemas que eles têm são postados e, consequentemente, se tornam públicos. Amber e Sif tinham algumas brigas no Facebook nas semanas que antecederam o desaparecimento dele. Eles se insultavam e publicavam coisas que eram para ser pessoais, para todo mundo ver. Mais tarde, Sif descobriu que Amber estava namorando Mike Barbo, algo que o deixou muito irritado. No final de março, ele foi a uma festa onde confrontou Mike sobre o seu namoro com Amber e, de acordo com William, Sif confrontou Mike na frente de todos, fazendo com que a fama de valentão de Mike desmoronasse. No dia 4 de abril, Amber publicou Tenho muita coisa no que pensar. Boa noite. Ao passo que Mike respondeu Espero que não esteja triste por causa dele. Um amigo em comum deles, chamado Dalton, responde Mike dizendo Sif vai te chutar, Mike. Fica na sua. Os comentários e ofensas continuaram por algum tempo e termina com uma postagem de Sif dizendo Ok, sua reputação está ficando cada vez pior. Eu vou te mostrar como é bom ser traído. No dia 7 de abril, Sif postou uma indireta para Amber e ela respondeu Isso não foi legal. E Sif continuou com os insultos e afirmando que foi traído. A rivalidade e os xingamentos no Facebook só aumentavam com o passar dos dias. E agora, não só Sif estava discutindo com Amber e Mike online. Ele também estava brigando com Kyle Hooper, irmão de Amber e um grande amigo seu. Kyle pediu para que o garoto parasse de atacar a sua irmã ou a amizade deles acabaria. Apesar de ter sido confrontado por Sif na frente de várias pessoas e não ter feito nada, Mike Barber era uma pessoa perigosa e costumava andar armado. Ele até recebeu uma ordem de restrição de sua ex-namorada por ter ameaçado. O William procurou a polícia com todos os prints dessas postagens e os investigadores concordaram em levar Mike Barber para prestar esclarecimentos. No entanto, ele não foi encontrado em lugar algum. Mesmo assim, o William não parou e resolveu procurar Mike por conta própria. Quando o William estava procurando Mike em sua casa, ele encontrou Kyle do lado de fora e aproveitou para perguntar para ele aonde Sif estava. Kyle disse gaguejando que não sabia de nada. Havia algo de estranho em sua resposta. E para alguém que não sabia de nada, ele estava muito nervoso. Na manhã seguinte, 19 de abril, uma terça-feira, uma mulher chamada Tracy Wright liga para o departamento de polícia. Ela é a mãe de Amber e Kyle e pede para que um policial vá até a sua casa. Ela diz que Kyle tem informações a respeito do desaparecimento de Sif Jackson. A polícia leva Kyle e Amber para o interrogatório e seus celulares são confiscados. Kyle foi levado para uma sala onde foi interrogado na presença de sua mãe. Ele disse aos investigadores que Sif foi à casa de Charlie para falar com Amber na noite em que desapareceu e que Amber, Charlie e Mike estavam no local. Poucos minutos depois, se deu início a uma discussão e Mike acabou atirando contra Sif. Amber é chamada para uma outra sala pelos investigadores e conta uma história semelhante. Mas, segundo ela, ninguém sabia que Mike ia atirar nele e que eles só queriam dar um susto no garoto devido às suas ameaças no Facebook. Amber afirmou que, quando ouviram tiros, ela e Charlie se trancaram no banheiro e que Mike Bargo as ameaçou caso elas contassem a alguém o que havia acontecido. Charlie também é levada para o interrogatório e, dessa vez, conta a mesma história que a amiga, mas afirma que não sabia que Mike ia atirar em Sif. Após serem interrogados separadamente, os detetives decidem colocar os três juntos em uma sala, sem eles saberem que estavam sendo gravados e eles finalmente começam a confessar tudo e deram muitos detalhes. Kyle diz que eles não tiraram a vida de uma pessoa inocente porque essa pessoa merecia. Ele continuou dizendo que Sif havia ameaçado queimar a sua casa e destruir a sua família e que, por conta disso, ele merecia. No meio dessas conversas, Kyle diz também que Mike era o maior culpado pelo crime, pois ele conseguiu manipulá-los para que isso acontecesse. Para os investigadores, não haviam mais dúvidas. Todos eles estavam envolvidos no que aconteceu com Sif Jackson. Com isso, todos os três foram autuados e presos. Nesse ponto, a polícia passou a basculhar os registros telefônicos dos três adolescentes detidos e chegam à conclusão de que a história de William é verdadeira, que Amber entrou em contato com Sif alegando que queria voltar com ele naquela noite. Os investigadores descobriram que, na verdade, Amber não tinha nenhuma intenção de voltar com o garoto e que só disse isso para ele para atraí-lo e emboscá-lo. De acordo com os investigadores, assim que Sif chegou à casa de Amber, ela o convenceu a ir com ela até a casa de sua amiga, Charlie, que, na verdade, essa casa é um trailer, localizado em um local ermo e afastado. Os pais de Charlie não estariam lá naquela noite, o que facilitaria para que eles pudessem cometer o crime. O plano era Amber enviar uma mensagem para Mike, seu atual namorado, quando Sif estivesse chegando no trailer e, quando ele entrasse, um outro jovem, chamado Justin Soto, o atacaria e Kyle, irmão de Amber, o imobilizaria no chão para que Mike pudesse atirar. No entanto, quando Sif entrou no trailer, Justin ficou nervoso e não fez nada. Kyle e Mike, que estavam esperando na sala dos fundos, notaram que o plano havia falhado. Mike diz para Kyle atacar Sif, mas ele também fica nervoso e se nega. Então, Mike aparece armado e confronta Sif, dizendo que ele o desrespeitou e humilhou Amber e, por isso, ele teria que pagar. Enquanto Sif está sendo ameaçado, Kyle sai da sala do fundo e o ataca na tentativa de derrubá-lo no chão, mas Sif não cai e tenta sair correndo. Nessa hora, Mike atira duas vezes e, mesmo assim, Sif consegue sair pela porta da frente, correndo em direção ao quintal. Justin e Mike o seguem e conseguem derrubá-lo. Mike, então, atira novamente e, mesmo assim, milagrosamente, Sif continua vivo. Os jovens arrastam o garoto de volta ao trailer e o colocam na banheira. Mike ordena que Sif seja deixado vivo para que ele saiba com quem ele se meteu. Justin e Kyle são encarregados de limpar a cena do crime enquanto Mike termina o que começou. Tudo o que acontece a seguir é extremamente horrível e, como vocês sabem, eu não posso detalhar aqui, então eu vou pular essa parte. Após terem cometido o crime, os jovens envolvidos colocam o que sobrou de Sif em baldes que são jogados em uma pedreira. Durante as investigações, a polícia descobriu que um homem chamado James Haven, que era ex-padrasto de Mike, ajudou os garotos a se livrarem dos baldes na pedreira. James foi detido pelos policiais. Ele admitiu ter ajudado os jovens, mas alegou que não sabia o que tinha no interior dos baldes, já que eles estavam bem fechados. Ao todo, seis pessoas sabiam o que realmente havia acontecido com Sif e não disseram ou fizeram nada. Quando os investigadores conseguiram reunir todos os envolvidos, com exceção de Mike, que estava furagido, eles disseram para eles que todos vão para a cadeia. Charlie entra em desespero, dizendo que não tinha feito nada. Não só ela, mas Amber e Kyle também usam este argumento, mas não adiantou. Em uma busca feita no trailer de Charlie e no terreno em que ele estava, os investigadores encontraram diversos vestígios do crime, incluindo algumas partes de Sif que foram deixadas para trás. Mike Bargo, que estava furagido, como eu já mencionei, foi finalmente localizado, escondido na casa de um amigo. Ele foi preso e acusado como um dos mentores do crime. O crime abalou a pequena comunidade de Summerfield, que na época contava com pouco mais de 20 mil habitantes. Não se falava em outra coisa na cidade, a não ser isso, ainda mais porque todos ali praticamente se conhecem. Ao saberem do que aconteceu com Sif, os pais e irmãos do garoto ficaram desolados. Eu não consegui encontrar declarações deles após o crime, mas de acordo com pessoas próximas, a mãe de Sif não conseguia parar de chorar. Amber, Charlie, Kyle e Justin foram a julgamento e todos foram condenados pelo crime, sendo sentenciados à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Mike Bargo também foi a julgamento e foi o que pegou a maior pena, sendo condenado à pena capital aos 19 anos. No entanto, este ano, 2022, ele será levado a julgamento novamente, pois sua sentença anterior foi anulada depois que a Suprema Corte da Flórida decidiu em outubro de 2016 que os vereditos de pena capital deveriam ser aplicados apenas em decisões unânimes do júri. E o júri de 2013 que o condenou teve uma votação de 10 a favor à pena capital e 2 contra. Charlie L. ainda está apelando de sua condenação, alegando que ela teve um advogado ineficaz e até abriu uma página no Facebook chamada Free Charlie L. Mas até agora, não houve sucesso em suas tentativas de ganhar sua liberdade. Durante uma entrevista, William, melhor amigo da vítima, disse que se Amber não tivesse ligado para Sif naquela noite, ele não teria ido ao seu encontro e provavelmente ainda estaria vivo. Após a família, William foi um dos que mais sentiu a perda de Sif. Os dois eram melhores amigos e praticamente inseparáveis e por isso ele se sentiu no dever de esclarecer o que realmente havia acontecido com seu amigo. Enquanto a polícia mantinha a teoria de que Sif era problemático e apenas havia fugido de casa, William se manteve firme, pois sabia que o amigo não faria algo desse tipo sem ao menos avisá-lo. Podemos dizer que William teve um papel fundamental na solução desse crime. E se alguns investigadores que parecem não estarem mais contentes com seu trabalho tivessem pelo menos a metade da determinação desse jovem, certamente não haveriam tantos casos sem solução no mundo. Bom pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.